DJ Milton Marley Tocando reggae de qualidade Você está curtindo? DJ Milton Marley Comando DJ Milton Marley Tocando o que bom que é você I do love you Baby, yes I do I do I do love you Baby, yes I do Comando DJ Milton Marley Tocando o que bom que é você I do love you That's because I never met you Now is the time Things will be fine DJ Milton Marley Tocando reggae de qualidade It will never fall apart We won't break each other's heart Why do we have one tomb don't Cause it builds a solid ground DJ Milton Marley I do love you Baby, yes I do I do love you Baby, yes I do DJ Milton Marley Tocando reggae de qualidade Você está curtindo? DJ Milton Marley Comando DJ Milton Marley Tocando o que toca você So many things So many things I've been through That's because I never met you Now is the time Things will be fine Cause the love I found And will always be fine Comando DJ Milton Marley Tocando o que toca você It will never fall apart We won't break each other's heart What we have one tomb don't Cause it builds a solid ground I do love you Baby, yes I do I do love you Baby, yes I do Você está curtindo? DJ Milton Marley I do love you Baby, yes I do Baby, yes I do I do I do love you